Fala, mulherados e meninãs! E aí, tudo bem, gado? E aí, meninão, irmão? Olha, é isso aí! E lá vai eu parar mais um vídeo no canal! Mano, caralho! Só dá de falar isso, mano! Minha loja pra vocês é top demais! E eu tô aqui, né, velho? Então, olha quem tá no meu lado, velho! Mano, antes de começar o vídeo, eu vou falar uma parada aqui pra vocês! Uma parada super interessante! Espera aí, um comercialzinho! O app da piquenique! Olha, essa é piquenique! O que é isso? Piquenique, Santa Isabel, piquenique, pizzaria! É, moleque! É pizza! Tô falando pizza! Galerada, tem o app agora da pizzaria piquenique! Esse é o app, galera, da pizzaria piquenique! É localizado aqui em Santa Isabel do Pará! Mano, abaixe já! É muito simples, galerada! Só você clicar, baixou, abriu e já era! Faça o seu pedido com facilidade! Só pode ser pedido em localidade urbana de Santa Isabel, viu? Galerada, é muito fácil, simples e prático! Coloca a localidade onde você mora e vai chegar, mano, na porta da sua casa, beleza? É muito rápido, muito rápido mesmo! E eu recomendo, mano! Super bom! Piquenique, pizzaria! É nóis! Deixa eu ver o Jair! Olha! Agora, vamos pro jogo! Eu sou mestre! Oi, gente! Oi, oi! Falem comigo, eu sou mestre! Falem comigo, eu sou mestre! Eu sou mestre! É nóis! Eu sou mestre! Eu sou mestre! É, mano, eu sou mestre! Vem com o mestre! Bem tranquilo! Bem tranquilinho, vem! Vem com o mestre! E aí E aí E aí E as novinhas jogando a rabeta E os moleque jogando free vibe